Música Mais uma vez a Vale traz pra você o melhor show de Campo Grande, recorde de público, Léo Verão e Daniel Freitas. Participação juntamente com eles, Luiz Fernandes e Miguel. Não deixe de adquirir o seu ingresso no Ingresso Fácil ou na Vale. Venha, pra melhor balada você também já de Campo Grande. Música 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 Música